E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Continuando aqui, as continuações continuadas desta vida. E hoje estou com a distro do Ubuntu Kirin, o terceiro vídeo que estou fazendo sobre essa distro. Esta aqui é a versão 1804, é a última versão saída da fresquinha do forno diretamente para todo mundo que quiser usufruir dela. Beleza? Então, ela saiu aí mês passado, tanto que durante a instalação aqui, depois que eu fui fazer as atualizações, ele pediu apenas 7, alguma coisa aí de megabytes. Então, foi uma atualização microscópica, não teve quase atualização alguma, bem dizer. E aí, a instalação é tranquila para se fazer, não deu bug algum. Deram alguns bugs aqui durante o uso do sistema, mas durante a instalação não aconteceu nada, nada assim de surpreendente. Bom, aí instalei o Drive de Vídeo, a da NVIDIA aqui. É bem tranquilo de instalar esses componentes. Só a parte do idioma que eu achei que não ficou, não dá para traduzir tudo para português. Mas uma boa parte do sistema está aí traduzido em português. Bom, então, essa versão aqui, ele vem com a interface gráfica do Ukui. É uma interface gráfica aí chinesa, se eu não me engano. Ela foi feita exclusivamente para essa distro. No entanto, ela já existe aí uma versão para o Debian, né? Ela pode ser instalada, pelo que eu vi lá no site do Ubuntu Killing, que existe uma versão dessa interface que ela pode ser instalada no Debian. Então, não sei aí para outras distros também. E eu acredito que no Ubuntu, se você tem um Ubuntu que quer instalar essa interface, parece que é possível também. Eu fiz o... esse é o terceiro vídeo, né? O primeiro vídeo foi a versão 16.04 e ele vem com a interface gráfica do Unity. É uma... é... 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 é um Unity, só que é um pouco diferente do Ubuntu normal com o Unity, né? A... quem quiser dar uma olhada, é uma interface bem bonita, eu achei legal descolada ela. E o sistema funcionando lisinho naquela versão lá. E... aí depois na versão 17.10, ele veio com a interface, o Cure, e ela é um pouquinho diferente dessa, né? Ela é meio cinza, assim, muda um pouco a cor. E na versão do 17.10, eu achei que estava faltando alguns componentes, né? Que eu mostrei lá no vídeo, estava meio vazio. Você abria a janela de opções, e as opções existiam, mas... As opções das opções não estavam lá. Entendeu? Se é que me entende, né? Tem as opções, e tem as opções dentro das opções. Saca? Então, é... Ela não tinha lá as opções dentro das opções. E nessa versão já tem, né? Que bom que tem as opções dentro das opções, né? Porque aí a gente tem umas opções pra optar, e... enfim. Então, é... Windows 7, esse painel aqui, né? Então, Windows 7 ou Windows 8 também, né? Então, eu acho que é mais Windows 7. Ou Windows 8. É, os dois. E... Já vou mostrar aí alguns... Algumas interfaces dos painéis aí, que vai lembrar Windows... Windows 8 também. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas janelas abertas, né? E eu quero mostrar a minha área de trabalho, é só clicar nesse botãozinho aqui. Que a janela some e aparece a minha área de trabalho. Se eu clicar novamente, ela irá aparecer. E aí, se eu apenas encostar a setinha do mouse, ele vai ficar... Ele vai desaparecer, mas se eu sair daqui, ele volta. Dá esse efeito que é idêntico ao que ocorre no Windows. Né? E os ícones também, podem reparar, que aí... Eles são bem parecidos. Inclusive, a data e hora aqui também é parecido. Com exceção do calendário, né? Que é um pouco diferente. Tem uns números aí. Um som um pouco diferente. Mas os ícones aqui lembram bem o Windows. Né? Do som também. Bom, então esse aqui é o painelzinho dele. Vou começar aqui... Eu vou mostrar, então, nesse vídeo, eu vou mostrar algumas coisas sobre o sistema. Aplicativos, né? Nem vou mostrar, que a maioria deles são conhecidos. Só se tiver... Acho que tem uns dois ou três aí que são diferentes. Então, eu vou mostrar, que são próprios aqui do Ubuntu Killing. Né? Que é o Video Killing. Que toca áudio e vídeo. E tem o monitor do sistema Killing. Tem a ferramenta do sistema Killing. E... Tem... Também... Algumas coisas aí. Tudo Killing aqui. Né? Tudo... É próprio do sistema. Então... Beleza. É... Isso é isso mesmo. Depois eu finalizo o vídeo e aí... Acabou o final. E aí você pode mudar pra outro vídeo que já acabou. Beleza? Cara, eu tô... Tudo bem. Eu vou falar umas bobrinhas. É bom de vez em quando. Então, essa... Essa foto aqui, né? De fundo de tela, eu achei bem legal. Né? Mas ela não veio com o sistema. Né? O chinesado aqui. É... Acho que eles estavam pescando, né? Tem umas garças. Acho que é garça aqui do lado. Né? Ele tava aí... Eu não sei se tá amanhecendo ou tá anoitecendo. Enfim, eu sei que é uma puta de uma obra de arte isso aqui, né? É... O ser humano... A gente tem que admitir. O ser humano é... Fantástico aí, né? Tanto na... Nas maldades quanto nas coisas boas. É... É... Sabe fazer as coisas aí quando quer. Bom, então... É, tem muito talento. É... Então, a... Pra mudar a área de trabalho aqui... É só clicar na... Com o botão direito do mouse. E vir aqui em alterar plano de fundo. Pode ver que... Existem alguma... A maioria das opções estão em português. Mas algumas delas estão em inglês. Ah, outra coisa que eu queria falar sobre o painel. Esse painel aqui... É... Essa... Esse sistema aqui, ele foi baseado... Ele foi construído... Com base no GTK e no QT, né? São duas... É... Ferramentas aí de desenvolvimento. Né? Que é onde se baseiam as interfaces gráficas. Pra se fazer... Aplicativos de interface gráficas, entre outras ferramentas aí. Né? E eu não sei direito, né? Eu tô aprendendo ainda. Então... É... Ela mistura um pouco aí de... Né? O GTK e o QT. E eu... E aí eu tava dando uma... Uma olhada aqui no menu e tal. Né? O painel. Ele lembra bem o LXQT. Né? Que não sei pra quem conhece aí. Interface gráfica. Que é tipo um KDE. Mas um KDE... Bem... Enxugado. Né? Seria mais ou menos isso. Então ele lembra aí o LXQT. Só que deram uma ajeitada nele aqui. Que ele ficou com a cara do Windows. Então voltando aqui. Né? Pra... Ah, então. E falando do LXQT. O LXQT também ele vem com... Ele tem esse lance aí de... Ver... Não vir totalmente traduzido pro idioma do português. Né? Tanto o LXQT quanto o KDE. É... Existem algumas distros aí que ele vem 100% traduzido. Né? O KDE. Mas a maioria... Na maioria das distros que eu testei. O KDE. E o LXQT. Eles não vem 100% traduzido. E também não vai fazer muita diferença. Dá pra utilizar o sistema numa boa. Né? Isso daí é só uma observação aí que eu tô fazendo. Ah... Então... Aqui pra... Né? Se você clicar com o botão direito do Mossbrick. Aqui em alterar plano de fundo. Ele vai aparecer essa parte aqui. Pra alterar. Né? Tem algumas fotografias. E aqui ao lado. Ele já mostra... Ah... Todas as opções disponíveis. Não todas. HOME. Ele vai vir pra aqui. Pra essa central de controle. Então... Se eu clicar aqui. 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 Ou aqui. Ele... É... Dará na mesma. Seria a mesma coisa que eu clicar em algum desses aqui. Né? Tanto o mouse. De som e tal. De som e tal. Então vamos lá. Aqui. Então ele tem algumas fotos. Né? É... Bem... É... É... Bem fácil trocar aqui. É só você clicar que ele já muda. Tá vendo? Não. Clicou. Já mudou. É... A maioria das fotos que estão aqui. É as que vieram com o sistema mesmo. Né? 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 As fotos meio loucas aqui. Né? Tem um panda aqui na montanha e tal. Né? Tem umas coisas do chinês, né? E... As montanhas da China são assim, né? Não sei. Pra quem já foi pra China. Tem umas montanhas azuis. Sabe? Então é mais ou menos assim, né? E... Bom. Então a maioria das fotos que estão aqui vieram. Essa aqui com o cachorro, né? É engraçado porque... Eu lembro de umas coisas aqui, né? Que... Tô vendo esse cachorro aqui. Lá na China eles comem cachorro, né? Eu acho que fizeram uma homenagem aí. Mas eu acho que não é tudo chinês que come cachorro, né? É... Então eu achei meio... É... Irônico, né? Colocar um cachorro aqui. Com essas flores aí. Apesar que não é todo chinês que come cachorro. Então... Tá tudo... Bom. E tem... Falando nisso, tinha... Tem uma lanchonete chinesa. Uns chineses que abriram aqui na cidade. Onde eu moro. E... Uma vez a vigilância sanitária foi lá. E aí... O que aconteceu, meu? Aí foram fazer uma... Fiscalização, né? Da higiene e tal. E eles faziam salgados. Uma delícia, né? Uma vez eu comi um salgado lá. Um pastel. Sei lá. Folhado. E... Aí foram abrir o freezer lá do chinês. Tinha uns cachorro lá dentro. Mas já tava tudo limpinho. Pronto pra fazer, né? Mas aí o pessoal... Aí... Isso daí... Aí o... A vigilância sanitária... Não sei. Parece que multou eles. Não sei, né? Porque acho que é proibido, né? E... Não era pra colocar no meio da... Do pastel, da coxinha, né? Era... Nesses salgados eles colocavam os ingredientes normais que os brasileiros costumam utilizar. E aí, né? A chinesada... Acho que pegou fama, né? Por causa do cachorro. O pessoal achou que tava colocando... Essas coisas... Carne de cachorro, né? No pastel. Vai um pastel aí de pastor alemão. Bom, então, beleza. Aí... Pegaram fama. E... Acho que caiu um pouco as vendas deles. Eles acabaram vendendo lá no chonete. E hoje é uma loja... É uma outra loja. É outro tipo de... De comércio, né? Os chineses foram embora pra outro lugar onde eles não tem essa fama. Né? Então, essa foto do cachorrinho aqui, né? Que veio com o sistema. Tem essa aqui da neve. Muito bonita também. Ó. Legal. Esse aqui, esse aqui... Esse aqui, o que que é? É uma uva? Não sei. Uma ameixa, sei lá. Essa aqui, achei legal também. Essa não veio. Essa aqui eu peguei na internet. Essa aqui eu também peguei na internet. Lembra o... Assassin's Creed. Mas essa aqui... Ah, é Assassin's Creed. Mas é uma mulher. Aqui, ó. Símbolo do Assassin's Creed. Legal. Esse jogo é bom, hein? Eu já joguei umas três versões aí. Eu parei no Brotherhood. Acho que é isso o nome da versão lá, né? Bacana. Demora pra terminar aí. Pelo amor. Joguinho demorado. Então, tem essa foto que eu baixei na internet. Isso aqui. Eu achei que era da China, mas não é do... Assassin's Creed. Então, tem essas fotos de flores e tal. Não vai dar pra ver que o negócio fica bem na frente aqui, né? Tem esse mar aqui. E entre outras fotos aqui. Umas de flores. Essa aqui, eu acho que é um dragão. Sei lá. É um dragão. E esse outro dragão aqui também. Essa aqui veio na foto... Na versão do 17.10 também. Mas a maioria das fotos que estão aqui não... São diferentes das que vieram na 17.10. Ah, eu vou deixar a foto do pessoal na canoa, na jangada aqui. Então, aí, você pode mudar. E se quiser adicionar, no caso aqui, é só clicar em mais add. E ir até a pasta onde você tem a fotografia e acrescentar. É bem simples aqui. É como em outras distros. Aí, depois tem aqui auto start. São os programas que irão inicializar com o sistema. Existe uma outra opção com isso aqui. De fazer... De selecionar isso aqui. Só que está em outro lugar e ela aparece diferente. Ela aparece em uma interface diferente. Aqui são os programas que você escolhe para ficar como padrão. No caso, eu coloquei o Chromium. Mas ele vem com o Mozilla e o Chromium aqui. Ele vem com o Mozilla como padrão. Eu troquei pelo Chromium. Então, é só selecionar aqui e ele já troca. Pronto. Agora está o Mozilla. Agora eu vou deixar o Chromium de novo. E aqui, como o Video Player, ele está com... Video Player. Ele está com o Killing Video. Tem o Hit Inbox. Nesta versão ele está funcionando. Na 1710 ele não funcionou aqui comigo. Então, aí você escolhe o aplicativo padrão. Aqui é o calendário. Desta vez aqui, para você escolher o fuso horário, ele veio em português. Na versão anterior aí, ele veio em chinês. Então, estava difícil de encontrar aqui. Mas, apesar de vir em inglês, eu não encontrei aqui América São Paulo. Tem América, acho que Cuiabá. Mas só que o fuso horário é diferente do que eu utilizo aqui. Então, eu acabei achando um fuso horário aqui que... América Santiago, que é lá do Chib. Que ele bate com o meu fuso horário aqui. Igualzinho. 15 para as 10 agora. Então, esse aqui está dando para quebrar o galho aqui. Não tem... Se você mora em São Paulo, no Sul, sei lá. Não vai ter o fuso horário aqui. Nessa versão. Mas dá para achar um, algum aí. Semelhante aqui. Ou então, você configura o horário manualmente também. Mas o bom é que fica assim, certinho com o sistema. Ele atualiza... Sincroniza aqui com a internet. E dá para você mudar aqui o horário e tal. Configurar 12 horas. Nem vou mexer aqui nessa parte. Aqui é a conta do usuário. Depois aqui para mexer na configurações do teclado. Configurações do mouse. Ele vem com o mouse no slow aqui. No mais lento do que tem. Não sei se é o costume lá na cultura chinesa. Usar o mouse ultra lento. Se eu puxar aqui. Eu mostrei na versão passada. O mouse fica assim. É tipo, isso aqui é bom para quem está começando a aprender a mexer no mouse. A primeira vez que a pessoa vai mexer no mouse. Apanha um pouco. Hoje em dia, para a gente, parece besteira. Mas para a primeira vez. Lembra a primeira vez que você mexeu no mouse? Pois é. Lembre-se bem. Foi meio estranho. Então, é isso aí. No lento, talvez seja mais fácil para a pessoa mexer. Mas não sei se esse é o motivo. Enfim. É só mudar aqui. E tem outras opções aqui para clique duplo, etc. Aí é a parte de som. Tudo funcionando ok. O que acho que é para configuração de rede. Monitor. E aqui é a parte de energia, bateria, consumo. Programar para apagar a tela. E é isso aqui que tem de opções nesse painel, nesse centro de controle aqui. Bom, o que mais que a gente vai ver aqui. Ah, tá. Uma coisa diferente que eu vi nessa versão. Se eu apertar o botão no look, ele vai aparecer lá no on. Aí se eu apertar de novo no off. Então, toda vez que eu ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Ele vai aparecer on, off lá. Então, tem essa diferença. Não faz muito. Essa diferença aqui não faz muita diferença, né. Mas é um... É diferente aqui. Algumas versões. A maioria das versões não vem com esse aviso aí. Aí... Então... Ah, mais uma coisa. Eu achei legal o ícone da lixeira, né. Pode ver que aí ela está meio gordinha, com a tampa meio aberta, né. Porque ela tem um arquivo lá. Se eu esvaziar a lixeira... Pronto. Agora ela ficou bonitinha. Tá vendo? Legal, né. Esse ícone aqui. Então... O que mais? Outra coisa. Eu fiz uma pasta teste aqui. Vou colocar ela de novo lá. Aí a lixeira ficou gordinha de novo. Legal, né. O que mais? Então, vamos lá. Vamos para os aplicativos. Aqui tem o menu, então. No sistema. Aqui tem o botão Power. Você pode desligar, reboot e tal. Igual para quem utiliza o Windows aí. Principalmente o Windows 7. Vai se sentir familiarizado com essa interface aqui, com esse menu. Então, aqui tem favoritos. Aqui mostra todos os aplicativos. Eu posso mudar aqui embaixo também. Todos os aplicativos. Então, os favoritos. E aqui embaixo eu posso buscar, né. Escrevendo aqui o nome do programa. Que ele vai filtrar aqui e mostrar o programa que eu quero. Aí depois daqui o usuário, né. Que é Evandro, no meu caso. Posso colocar uma fotinha aqui, se quiser. Eu acho. Se eu clicar aqui. Ah, change face. Eu acho que posso colocar uma foto aí. Mas é. Mas eu não vou colocar agora. Aí, o que mais que nós temos aqui? Aqui tem esse home. Que ele vai abrir a pasta home. Que é a pasta pessoal. Onde está seus arquivos. Música, download e tal. E é isso que tem aqui. Depois. Vou clicar aqui em todos os aplicativos. Todos os programas. Aqui tem a pasta acessórios. Ele tem algumas ferramentas do sistema. Ferramentas comuns aqui no disto do Linux. Vou mostrá-las. Depois nós temos aqui. Esse Active Log. É um gerenciador da atividade de log do sistema. Eu não manjo muito disso. Eu abri ele aí. Parece que está funcionando aqui. Para você instalar os drivers. Esse aqui. Pode ver que aparece a descrição dele em inglês. Eu não me lembro. Eu acho que eu abri ele. Ah, é um jogo de cartas. Tipo Paciência. Só que tem outro nome. E depois. Backup. Analisador de discos. Burner. Captura de tela. X. Bom. São programas. Eu nem vou falar. O pessoal já conhece. E para quem não conhece. Veja os outros vídeos aí. Eu já mostrei esses programas. Em diversos. Em diversos vídeos aí. Nossa. Estou com preguiça hoje. Não quero nem falar o nome. Nem quero falar o programa. Na verdade. Estou com preguiça mesmo. Então. Estou com preguiça. Então não faz o vídeo. Mas eu vou fazer com preguiça mesmo. Então. Tá. É isso aí. Vamos continuar aqui. Então. O gerenciador de. O gerenciador de arquivos dele. É o Peony. Deixa eu abrir ele aqui. Ah. Tem aqui uma pastinha dele aberta. Ele é baseado no. Deixa eu abrir aqui. Ajuda. Sobre. Ele é baseado no Carra. Que é um gerenciador de aplicativos. Que vem com a interface do MAT. E o Nautilus. Que costuma vir com o Gnome. Então ele é uma mistura dos dois aí. Que saiu o. Depeony. Que é um gerenciador de passos diferente aí. Pode reparar que você vai encontrar. Eu acredito que vai encontrar. Algumas características do Nautilus. E algumas características do Carra. Por exemplo. Uma característica do Carra. É quando. Você fica. Por exemplo. Tem o arquivo de música. Então quando eu passo a setinha do mouse em cima. Ele vai começar a tocar a música. Entendeu? E é o que vem no gerenciador do Carra. Também tem esse tipo de. Não é todos. Não é em todos os sistemas que ele vem com esse. Com esse recurso habilitado. Então ele veio aqui. Habilitado e está funcionando. Na versão 17.10 não estava funcionando. E aqui está. E então. Se você olhar aqui na barra lateral. Você vai lembrar. Que vai lembrar do Windows. Que tem aqui. Os documentos. Download, música e tal. Aqui as partições. Mas ele também é uma mistura. É uma mistura de Windows com Linux. Ficou bem legal. Aqui você pode alterar. O jeito. Ou é. Pode alterar para lista. Ou pode alterar para ícones. E aqui você pode pesquisar. Tem a barra de pesquisar. E aqui ele mostra. O caminho da pasta. E aí tem o botão aqui. Arquivo. Editar. Ver. Ajuda. Esse aqui está totalmente. Não. Não está totalmente em português. Não. Tem algumas palavras em inglês. Então esse aqui é o gerenciador de pastas dele. Funcionando muito bem também. Tocando ele toca ler meu CD aqui de... De... Porque eu acesso o meu disco de... Meu disco, meu CD por aqui. Tem esse botãozinho. Se eu clicar aqui ele acessa. E eu posso ouvir ou acessar os arquivos do meu CD por aqui. Beleza. Meu som parou aqui. Por quê? Ah. Porque chegou no final. Simples assim, né? Bom. Aí. Esse aqui é o Hit Inbox, tá? Eu estou utilizando ele para tocar aqui. Olha que legal a interface dele. Bonita. Tem aqui o volume. Tem aqui as opções. É. Tudo legal. Funcionando certinho aqui. É. Opa. Deixa eu minimizar aqui. Aí continuando aqui nos aplicativos. Né? O legal também que quando você... Ele... Ele para... Ele volta onde você parou na última vez. Ele não volta lá em cima. Você tem que ficar baixando tudo de novo. Né? Aí tem o que nem vídeo. Né? Eu vou mostrar ele aqui. Ele é um... É... Ele é bonito a interface dele, né? Vou até pausar aqui meu... Minha música no Hit Inbox. E vou abrir ele aqui com... Vou abrir essa música aqui com ele. Abrir Killing Video. Né? Para quem não conhece. Esse aqui... Olha, ele voltou até... Ele voltou até na música que eu estava tocando... Eu estava tocando essa música aqui. Ele voltou justamente onde eu parei de tocar ela. Ele salva, né? O lugar. Não sei se ainda vai dar para ouvir aí. Essa música é... É... Da hora. Aí tem as opções aqui. Né? Se eu clicar na sua janelinha, ele vai abrir aqui para mostrar a lista de músicas. Eu posso limpar por aqui. Playlist. Ou adicionar músicas. Posso fechar essa janelinha. Maximizar. Minimizar. Adiantar a música. Aqui é o tempo da música. Aqui eu pauso. Aqui eu stop. Adianta. Volta. Volta adianta. Se eu tirar a setinha do mouse, ele recolhe as opções, eu volto, ele volta as opções. Então é bacana a interface dele aqui. É... Uma questão aqui... Né? Eu aumentei o som aqui. Não sei, né? Se dá para... Está dando para... É... Mas a questão é o seguinte, ó. Quando eu minimizo esse programa, a música para. Quer ver? Olha só. Não sei se vai dar para perceber aí. Minimizei. Parou a música. Mas ele está aqui. E a música parou. Pausou. Aí eu volto. A música volta. Aí eu pauso. Aliás, eu minimizo. Pauso. Volta. Agora, se eu deixar ele... É... Se eu deixar ele aberto aqui, tocando. E começar a mexer nas outras coisas, mas sem minimizá-lo, ele continua tocando. Não precisa... Mesmo que ele não esteja em primeiro plano aqui. Mas se minimizar, ele para. Então, esse é o sistema dele. Ok? Então, aí o Killing Video, para quem não conhece. Se quiser baixar, não sei. Eu acho que deve estar disponível aí para instalar em outras distros do Linux. Então, esse aqui é o tocador de vídeo do Ubuntu Killing. Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui. O Killing Log do sistema. Aqui é um joguinho. Marrom. Mapa de caracteres. Minas. O painel da NVIDIA. Está tudo configuradinho. Funcionando. Mozilla Firefox. Ele está em inglês. Não consegui deixar ele em português aqui. Sabe? Uma coisa que eu vi aqui nesse Ubuntu Killing. Que algumas coisas que eu vou baixar. Ele não se conecta. Não instala. Por exemplo, eu fui instalar o Ubuntu... Não. O Pulse Equalizer. Pelo Terminal. Ele fala que não é um PPA. Na hora que eu vou adicionar o PPA. Ele fala que não é um PPA seguro para o sistema. E ele não deixa instalar. Então, tem alguns bloqueios aí. Nesse sistema. Que não deixa instalar alguns recursos. Que são comuns. De se instalar no Linux. Então, não deixou. Na versão 16.04 instalou certinho. Nas versões que tem essa interface gráfica do Killing. Não, o Kui. Ele não deixou. Como na versão 17.10 e na versão 18.04. Que eu estou utilizando aqui. Então, tem algumas coisas que ele não deixa instalar. No WPS também. Que é um... Um aplicativo para escritório. Ele também não deixou. Eu vou acessar para instalar outro idioma. Ele não acessa. Ele dá erro. Também acontece na hora de mexer nos idiomas. Na hora de instalar. Ele dá erro. Ele não se conecta. Não sei por que. Então, esses pequenos erros aí. Pelo menos para o idioma português. O Chromium já vem. Ele já... Ele... Quando você instala o sistema. Ele já vem todo em português. Então, não tem problema com o Chromium. Tem aqui um programa para... Compactar arquivos. Para gerenciar chaves do sistema. Esse aqui é o gerenciador de pastas. O Peony. Que eu acabei de mostrar. Proteção de tela. O Raymina. Raymina é um programa aí para acessar... A área de trabalho remota. O Ritinbox. SM Player. Shotwell. Que é... Que é... Programa para imagens. Fotos. Que o meu gravador de vídeo. Eu consegui instalar ele através aí do... Ah... Do... Gerenciador de programas do Ubuntu. Do... No Killing. Né? O repositório dele agora está um pouquinho melhor. Está um pouco mais recheado, né? Na versão passada eu não consegui instalar ele através aqui do... Do gerenciador de programas. Tive que instalar pelo terminal com alguns comandos. Adicionando os PPAs aí. Ah... Aí tem aqui para adicionar... Para atualizar o sistema. Algumas configurações sobre os servidores que irá se conectar. A parte do som. Ah... Start aplicações. Ah... São as aplicações que irão iniciar com o sistema. É... Criador de disco. Né? Porque é disco no USB. Criador... Criar o boot. Criar o disco de instalação. A imagem de instalação. Joguinho. Suporte de idiomas. Aqui. É... Depois que você instala o sistema. Se você clicar aqui. Ele vai baixar mais alguns pacotes do idioma em português. É... Não sei se ele instala. Mas ele falou lá que baixou. Eu deixei baixar. Instalou. O pacote é uma coisa... Um arquivo bem pequeno. O Synapt que eu instalei. Né? Para dar uma olhada nele funcionando. Eu... Eu recomendo que se instale ele. Caso vá utilizar essa distro. Ou outra distro. Que seja aí o Ubuntu e seus derivados. É... Aqui é o monitor do sistema. Esse monitor do sistema é o que costuma vir com o Gnome. Né? System Monitor. Ele tá aqui. Ele tá falando que tá consumindo 1.1 giga. De memória. Né? E... Esse aqui é o monitor do sistema. Né? Não é tão levinha essa interface gráfica com esse sistema aqui. Né? A 17.10 também. Tá? Eu vou consumindo essa base aí. Aí tem o hitbox. Terminal. Opa. Vou também aqui. Transmission. Que é para programar para torrent. Tem alguns terminais. Esse aqui é a central de programas. O Ubuntu Keylen. Software Center. E é por aqui que você vai instalar os programas. Né? É todo em chinês. Com algumas palavrinhas em inglês. Ok. Então. Esse aqui é o... Ah! Dessa vez ele veio com o WPS aqui nos repositórios. Ele tá me perguntando um negócio aqui. Eu vou responder assim. Não sei o que é, mas eu respondi já. Ele veio com o WPS aqui, mas ele já tá instalado. Nessa versão aqui o WPS veio instalado, né? Na versão 17.10 não veio. Veio Libre... Na verdade... É, veio LibreOps. Ou não. É, acho que veio LibreOps. Pelo que eu me lembro. Então é por aqui. Você pode instalar alguns programas, né? Tem o Adobe Flash Player. E tem aqui todos os programas para você instalar. Aqui estão as categorias, né? Está em chinês. Mas o nome dos programas, alguns deles mostram aí alguma palavra. Em inglês, para você saber o que é. Não é muito fácil de utilizar aqui, não. É mais para chinês mesmo. Mas eu consegui instalar aí os programas, assim, mais básicos. Você consegue instalar. O WPS eu não consegui instalar pelo gerenciador de programas lá na versão anterior a esta. Eu tentei, mas não deu. Então, esse aqui... Esse aqui é o gerenciador de programas oficial aqui dessa distro. Aí depois tem visualizador de documento. Deixa eu ver. É o Atril. Atril. Então, ele tem dois visualizadores de documento. Aqui tem esse, né? Que eu não cheguei a utilizar, mas eu já vi ele em outras versões. Aí ele é... Já é de pra... É conhecido aqui no... Entre as distros do Linux. Mas ele veio também com um outro. Que eu já vou chegar nele aqui. Ah! A qual ele apareceu ali, mas... Visualizador de imagens. Aqui está o WPS, né? Que é o Presentation, o Spreads Hits e o Writer. Eu vou abrir aqui o Spreads Hits. Spreads Hits? Ah! Agora que eu fui ler que é o... O... O Excel aqui, né? O Calc tem esse nome aqui no WPS. Então, ele está em inglês. Mas é bem legal a interface dele aqui. Agora, para instalar em português aqui. Não sei se é possível nessa versão. Só se baixar um pacote aí. E instalar de novo. Então, ele vem com o WPS. Que é um programa muito bom. Porque ele tem compatibilidade total com o... Microsoft Office. Então, legal esse WPS. Mas eu acho que ele é código fechado. Ele não é código aberto, esse programa aqui. Né? Mas ele é gratuito. Ah... Então... Aí tem esse Fox Reader. Que é um leitor de PDF muito bom. Eu utilizo ele no Windows. Quando eu utilizo o Windows, eu utilizo esse aplicativo aqui. Eu acho ele bem legal. E eu cheguei a instalar ele numa versão do Linux. Mas ele ficou... Ah! Ah! Já sei agora. Eu lembrei por quê. Eu não achei a versão dele para o Linux. Eu nem sei se existe, né? Essa versão aqui, não sei se ela é própria do Linux. Ah, não. Existe sim. Existe para o Linux. Mas eu instalei aqui no meu. Na época que eu instalei. Eu instalei pelo WINE. Então, eu instalei uma versão do Windows. Aqui pelo WINE. Então, a interface dele ficou uma... Nossa! Ficou uma porcaria, para ser sincero. E... Então... Agora, nessa versão aqui... Eu vou abrir... Eu tenho um arquivo PDF aqui. Nossa! Eu cliquei duas vezes. Travar o sistema. Olha que legal. A interface dele aqui. É meio em chinês. Bem em inglês. Mas olha. Tá tudo. A imagem dele tá bem... Agradável de se ler o arquivo aqui. E aqui tem as opções. É um pouco diferente do Windows. Pra quem utiliza ele no Windows, vai ver que é um pouco diferente. As opções, elas estão aqui. São as mesmas. Mas elas se encontram em lugares diferentes. E aqui tem algum... Era um pouco mais simples, né? No Windows ele tem algumas frescuras a mais. Assim... Tem umas... Uns enfeites a mais. Assim, né? Mas... Em questão de... Do gráfico aqui, pra leitura. Ela tá bem agradável. De se utilizar. E a interface dele tá bonita. Não é que nem eu instalei pelo WINE lá. Que ficou... Ficou esquisito, sabe? Ficou bem fraquinha. Ficou ruim, né? Então, ele veio com esse leitor de PDF aqui também. Então, ele tem dois leitores aí. De documento, PDF. E tem esse... Killing Assistant. Que eu irei mostrar ele agora. E aí tem o tocador de mídia MPV. Esse WeChat. Que é tipo um WhatsApp. Deve ser um WhatsApp chinês, né? Você... Quando você abre ele, ele aparece um... Vou até mostrar aqui, vai. WeChat. Enquanto ele abre aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí depois tem esse X Diagnose. Deixa eu abrir ele aqui. Ele pede... Tá saindo. De administrador. Aqui pra fazer um diagnóstico no sistema, né? Então, eu vou fechá-lo aqui. E esse aqui é o WeChat. Eu acho que você precisa pegar seu celular e... Apontar ele aqui, né? Como se fosse acessar o WhatsApp pelo... Pelo navegador aqui. Então, você aponta aí. Eu acho que ele vai abrir pelo seu... Talvez abre o WhatsApp. Não sei. Não sei se tem a ver com o WhatsApp isso aqui. E aí você vai abrir o aplicativo. Ou instalar, sei lá. Não sei. Não sei. Nunca utilizei. Estou mostrando aí, por curiosidade. Então, agora eu vou mostrar o último aplicativo aqui do sistema. Que eu irei mostrar nesse vídeo aqui. Que é o Killing Assistant. Ele vem todo em inglês. Aqui é a parte de home. Ele mostra a versão. É uma versão um pouco mais nova, né? No 1710, eu acho que era uma versão um pouquinho... É uma versão indiferente. Era 2 alguma coisa. Aqui você acessa o site deles. E aqui pode iniciar o escaneamento do sistema. Ele vai fazer uma limpeza do cache. Entre outras coisas, né? Ele joga fora aí se tiver alguma coisa sobrando que não... Arquivos ociosos. Que não estão mais em uso no sistema. Então, você pode limpar o sistema, né? Aqui é a parte de home. Então, aqui é só dar uma introdução aqui do aplicativo. Aí, se eu clicar aqui em Cleaner, Clean it Up. Ele vai mostrar as funções. Ele limpa aqui o cache do sistema, o cache, né? Os cookies e o histórico. Então, se eu clicar aqui em Start Scan. Ele vai mostrar as opções. Ele não começou ainda a escanear. Então, ele mostrou aqui as opções que eu tenho para ativar. Onde eu quero que ele limpe. No caso, ele vai limpar o meu navegador, o Chromium. Thumbnail. APT Cache. Sistema e tal. Então, se eu clicar em Start. Ele vai começar a limpar o sistema. Mas eu não quero limpá-lo agora. Então, é tipo um Blackbit, para quem já conhece, que é do Linux. Ou então, o Ccleaner, lá no Windows. Programa para fazer limpeza do sistema. É bacana, é interessante utilizar esse tipo de aplicativo. E aqui são informações sobre o sistema. Tanto informações do hardware, como do sistema em si. Se eu clicar aqui em Desktop, ele vai mostrar aqui a versão do meu sistema. Que é o Ubuntu Killing 18.04. É a versão longo suporte. Eu acho que o suporte dela vai até 2020 e alguma coisa. 2022. Por aí. Bom, então. Também mostra aqui o idioma que o programa está. O kernel dele. KernelArch. Não sei o que é esse kernelArch. Ah, Arch é arquitetura. Arquitetura 64 bits. Ele fala também aqui da interface gráfica que eu estou utilizando, que é o Kui. Entre outras informações. Aí depois tem Future. Future. Aí aqui é legal. Essa parte aqui. Você pode configurar algumas partes da interface aqui das janelas. Então aqui tem Time Settings. Que você pode mudar. Ele está aqui no tema do Kui. Mas eu posso mudar. Vai dar uma diferença boa. Vou mudar aqui para Radiance. E ele muda aqui. O painel fica até razoavelmente igual. Mas as janelas ficam diferentes aqui. A maneira que elas aparecem. Eu achei que ficou esquisitinha. Aí o Ambience. O que vai mudar no Ambience? Aparentemente aqui você não vai ver a diferença nenhuma. Mas se eu abrir aqui. A minha janela do Gerenciador de Prada e Pastas. E se eu clicar aqui. Ele vai mudar isso aqui. As laterais. As beiradas dele aqui irão ficar preto. Então essa que é a diferença do Radiance. Para o Ambience. E aí tem o tema. Do Kui que é o Kui que é um... Ele é... Essa maneira aqui que lembra o Windows. Então aqui é só clicar em Back. E vai configurando aqui. Tem a parte dos ícones. Tem o ícone... Todos eles eu já testei aqui. Aí ele muda. Se eu mudar aqui já mudou os ícones. Está tudo funcionando corretamente. Vou voltar para o Kui. Tem o Kui assim. E tem o Kui Theme. Que é o Está... Que vem por padrão no sistema. Aqui eu posso ativar algumas coisas. No caso aqui. As pastas que estão aparecendo aqui na área de trabalho. É a pasta Home. Eu posso desativá-la daqui. Porque ela já existe aqui no meu atalho. Aí tem a pasta de rede. Posso desativá-la. Ou ativá-la também. Aí vai da necessidade. Aqui é a pasta de cheiro. Eu vou deixá-la aqui. Porque ela não se encontra em outros lugares. A não ser aqui. Tem a pasta de cheiro. Ela aparece aqui também. Dentro da janela do gerenciador de pastas. E aí... Então eu vou deixar a lixeira. Aí depois tem aqui os volumes montados. Aqui no caso a minha partição que está montada. E o disco. Posso retirá-las daqui também. Não tem necessidade de que elas apareçam. Porque eu posso acessá-las também através do gerenciador de pastas. Então aqui você configura. Quais pastas que você quer que fiquem aparecendo aqui. E agora essa pasta de computador não tem a opção de retirá-la. Eu vou clicar nela aqui. Ela vai aparecer aqui todas as partições que eu tenho. O sistema raiz e tal. Se você quiser ver o sistema raiz aqui. É só vir aqui. Está demorando para ler? Espera aí. De novo. Está demorando para ler. Será que bugou? Ah não. Então aqui eu vou entrar nos arquivos do sistema. Aqui do Ubuntu Killing. Beleza? Então aqui as opções. E aí tem aqui opções de som do sistema. Painel. Aqui aplicações. Deixa eu ver. Eu não sei o que vai mudar aqui. Show applications. Show system. Não sei o que vai mudar aqui. Não sei o que. Mas estão tudo on. Vou deixar on. Painel. Start menu. Aqui eu acho que eu vou mudar o tamanho aqui da barra. Deixa eu mudar aqui. Não sei. Aqui é painel. Não está mudando nada. Eu vou voltar onde que estava aqui. Mais ou menos assim. Tá? Deixa eu mudar aqui. Aqui. Aqui já muda o tamanho do painel lá embaixo. Então eu posso alterar. Posso diminuir. Deixar bem pequeno. Por padrão ele veio mais ou menos esse tamanho aqui. Mais ou menos assim. E aqui. Ah. Se você clicar nesse botão ele vai esconder o painel sozinho. Né? Legal esse efeito também. Aí quando você vem com a seta do mouse ele aparece. Beleza? Então continuando aqui. Start menu. Window. Aqui é o mouse. Eu acho que se você quiser utilizar o esquerdo ou direito. Eu acho que é isso né? Porque está falando de double click. É se você quiser clique duplo ou clique... Nossa. Não sei. Ah. Pra uma... Ah. É. Você pode usar os cliques do mouse pra maximizar. O botão do meio do mouse. Pra maximizar. Minimizar. As opções que você vai configurar aqui. Né? Clique direito. Clique do meio. Clique esquerdo. Ah. Aqui é só as fontes. Você pode alterar elas. Touchpad. Energia. Pra você configurar a energia aqui do sistema. E... FileMineager. Que é... Ah... Não sei o que é isso aqui né? Automático. Bom. Eu não vou mexer aqui agora. Porque eu não manjo. Não entendi o que é isso aqui. E... Acabou aqui. Essa aqui é a parte de Feature. E tem Tokens. Toolkits. Toolkits. Que é Startup Manager. Aqui são os programas que irão inicializar com o sistema. Eu acho que é isso né? Start. Silenciador de início. E pode ver que ele lembra o Windows né? Esses painéis aqui. Então se eu não quiser que... Aqui no caso tá o... O Clima Tempo aqui. Que é o China Indicator. Tá todo em chinês aqui. Se eu quiser que ele não inicie mais... Inicialize... Que ele não inicialize mais com o sistema. Só desativá-lo aqui. E isso serve pra todos né? O Bluetooth eu desativei. Entre outras coisas que eu posso ativar. Tanto ativar quanto desativar. Ah... Esse aqui eu não entendi o que é. Que é... Shard. Meninger. E tem esse System Monitor. Esse aqui é um... É um Killing System Monitor. É um monitor de sistema... Próprio do Killing. Então ele vem com dois monitores do sistema né? Tem o que eu mostrei anteriormente. Que é do que vem... Com o Gnome. Monitor de sistema. E tem esse Killing System Monitor. Ele é um pouquinho diferente né? Que ele mostra o consumo da memória. Do CPU. E ele mostra desse jeito aqui. O tempo que eu estou... Faz duas horas e meia que eu estou conectado aqui. Que eu iniciei o sistema. E... Não sei esse aqui. 0,48 minutos. O que seria isso aqui? Ah... Ah... Eu acho que aqui ó. Aqui é o tempo que eu já utilizei o sistema. Não. Acho que está errado. Não. Talvez seja. Esse aqui de baixo. É o tempo total que eu já utilizei o sistema. Até hoje. Desde quando eu instalei. E aqui é o tempo total. Desde quando eu liguei o computador hoje. É... Talvez seja isso. Né? Então esse aqui é o monitor do sistema do Killing. E aqui é para acessar a central de programas do Ubuntu Killing. Beleza? É isso. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. É... Beleza. Então para quem é interessar. Está lá no site do Ubuntu Killing. Essa é a última versão dele. E... Tem uma versão lá. YH... Alguma coisa. Que é uma versão feita pela comunidade. Ainda não testei. Vou testar lá. Essa semana ainda. Eu vou ver se eu instalo ela para conhecer. E se está tudo certo. Eu posto um vídeo sobre essa versão. Beleza? Vou ficando por aqui. Até uma próxima. E... Tchau, tchau.